Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 2 e aqui quem fala é Lupa E dessa vez eu tô trazendo pra vocês um gun game ou como é conhecido agora em português, jogos de arma Ou jogo de armas E galera, sinceramente tá muito bacana jogar, tá muito legal porque Você não fica muito tempo esperando no lobby pra encontrar uma sala rapidamente, você acha salas pra poder jogar Conexões, a grande maioria são host brasileiros, então você sempre tem conexão boa Nessa partida eu não tava com uma conexão muito boa, tava oscilando um pouco da verdinha pra amarela Mas já é uma conexão aceitável pra conseguir fazer alguma coisa E tá bem interessante jogar Não há muita diferença dela pro Black Ops 1, as sequências de armas são praticamente as mesmas Eu acho que a diferença que ficou, ficou mais fácil de matar como mais fácil de morrer Eu não, talvez eu não, como eu joguei pouco também no Black Ops 1, o gun game Eu não senti tanto assim pra poder falar, não senti tanto jogo pra poder ter um comentário um pouquinho mais aprofundado Na diferença dos dois, mas enfim, eu acho que no Black Ops 2, o gun game, ele tá mais legal de jogar do que no Black Ops Não tirando essa porcaria dessa M12-16, que toda vez que eu pegava ela, eu sempre morria no primeiro ou segundo combate Pra conseguir ganhar o terceiro e atrasava um pouquinho pra poder chegar na última arma Mas o legal de você jogar um gun game é a possibilidade de você estar usando armas que você normalmente não tá usando Que você não usa, não usa, né, numa partida convencional Então tem bastante tipo de arma que, por exemplo, eu não costumo usar Tirando essas submachine guns, a MSMC É difícil falar esse nome MSMC eu uso bastante Agora você pega algumas short guns que eu não costumo usar Snipers, por exemplo, que eu praticamente não uso nenhuma Às vezes eu brinco de sniper, mas não uso nenhuma Essa última que eu peguei, a Shikon também, dificilmente eu usar E é isso que me dá o interesse de jogar um gun game É pelo fato de eu poder pegar algumas armas que eu não tenho costume e experimentar as armas aqui Porque aqui fica mais fácil que com pouquíssimos tiros, dois, três tiros no máximo Você consegue vencer seu inimigo e assim dá uma diferença na arma Mas você não vai sentir ela totalmente como se é boa ou ruim Mas você acaba tendo uma noção básica assim da arma Como que ela é, como que ela funciona Mas é bem interessante jogar o gun game Ele te ajuda a upar muito rápido também de level Você ganha muito XP quando você ganha a partida Você não ganha praticamente nenhum quando você não chega nem em terceiro lugar E assim vai fazendo você conseguir upar seus levels e chegar logo no que você está procurando Essas Light Machine Guns, cara, elas são muito estranhas, cara Essa MK48 com essa mira híbrida Não sei, não me sentia à vontade quando eu jogava com ela Toda vez que eu pegava no gun game eu ficava meio perdido com ela Eu não gostava muito, acho que ela tem um recoil muito alto Sobe muito e agora chega meu desespero, galera Ai, as horas das snipers estão vendo que eu estou usando a SUV A SVU, na verdade, como metralhadora O cara parece que eu estou atirando desesperado para poder passar logo das snipers Porque eu não sou bom com ela, não adianta eu querer jogar bem com elas O que que scope, no scope Não vou conseguir não Agora com a DSR e a balista já consigo fazer um pouquinho melhor A DSR primeiro tiro já consigo matar o cara Agora a balista sofri um pouquinho nessa partida Mas nas outras eu consegui com a balista terminando Peguei, já matei, já me livrei logo dela Só que nessa partida eu apanhei um pouquinho com a balista Mas ela está muito boa, cara Ela sem scope, ela só usando o iron size dela Ou a mira de ferro, como é dito aqui no Black Ops em português Ela ficou muito boa, muito boa E a galera está aproveitando para usar silenciador nela, cara Para usar como metralhadora Eu fico fodido quando eu encontro alguém na minha frente com a balista Com o silenciador e o cara já entra atirando Caraca, cara, sniper não é assim que funciona Acho que, bom, enfim Cada um joga do jeito que achar melhor E se divirtam do jeito que quiserem Bom, galera, gun game é muito bacana de jogar Jogue em gun game para se desestressar Se você ganhar é muito legal Se você perder, tenta ganhar Joga para ganhar que você vai se divertir bastante Não tem nada de apelativo no gun game As horas que vocês tem que usar os launchers É a melhor hora Você atira no chão, mata o cara Mata lindos os inimigos E é interessante, cara É bem interessante vocês jogarem Não tem muito o que dar de conselhos no gun game Acho que não tem muita coisa para te dar de dicas É praticamente um free for all Com trocas rápidas de armas E olha que kill lindo na final Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Foi uma partida bem legal Apesar de eu ter morrido um pouquinho Por algumas vaciladas Mas aconselho a todos a brincarem de gun game Uma no tambor Paus e pedras E tem mais uma que eu esqueci o nome Muito obrigado, galera Um grande abraço a todos e fui!